A CIDADE NO BRASIL 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 As revistas atuais ainda são com mais liberdade, a gente vez ou outra tem algumas revistas, algumas histórias sem requadros, por exemplo, sem calhas, mas nesse momento, nos anos 90, a parte, a liberdade de fazer essas quebras de paradigmas são bem menores. E mesmo assim, a gente tem o Fregueri brincando com esse requadro e ao brincar com isso, ele traz horror de uma outra forma, ele traz ritmo, outro tipo de ritmo narrativo e outro tipo de visualização que a gente não está acostumado, mesmo com as histórias do Dylan Dock, que são costumeiramente mais sobrenaturais. E nessa questão do sobrenatural, o fim do mundo acaba se transformando quase num reality show, mas eu vou deixar o reality show para vocês. Interessante, achei interessante a história dessa Armagedon. Daqui, a gente vai para o Degolador, o Degolador e depois Maldição Negra, os dois, a tua esclave. E nessas duas histórias, a primeira é do Coppola, que faz a arte, uma arte mais tradicional, com um traço menos livre, como o do Fregueri, que a gente viu na edição anterior. A gente vai acompanhar um cara que está vendo assassinatos, vendo pessoas mortas a todo momento. Essa visão de pessoas mortas acaba vazando para o Dylan Dock também, que vê ou sonha as mesmas coisas, tudo leva a crer que esse cara, o Rex Smith, ele está completamente maluco. Inclusive, ele vai ser levado para um manicômio, um manicômio de Londres, que aparece vez ou outra nas histórias do Dylan Dock. E, bem, existe um desenvolvimento interessante na história, porque a princípio, ou pelo menos nas primeiras páginas, o que leva a crer é que existe uma realidade paralela. Existem cruzamentos de realidades, a gente está acompanhando um cara que tem uma memória, tem uma vida e tal, e, de repente, ele atravessa e vai para outro mundo. Bem na linha Fringe, do seriado Fringe, sem que a pessoa saiba que passou de um universo para outro. Mas a história é mais complexa que isso, mais do que pessoas saindo de uma realidade para outra, ou pelo menos toma complexidades um pouco diferentes. E isso vai se desenvolver nesse desenho do Esclave. É uma história bem bacana, bem interessante como que isso se dá. Mas eu tenho uma crítica muito grande com o Groxo. O Groxo é um personagem chato. Eu sei que tem pessoas que gostam, e várias pessoas nos comentários vão até falar, não, eu gosto do Groxo. Mas, e eu vejo a importância do personagem em alguns momentos. Mas nessas duas edições, Degolador e Maldição Negra, nossa, o Groxo está insuportável. Ele está num nível de metralhadora de piadas tão grande. É uma metralhadora de piadas tão irritante que foi... Foi, assim, dentro da leitura, me incomodou bastante. A forma como o Groxo age, tanto as piadas por si só, sem graça, mas algumas resoluções machistas, ou piadas machistas, que ele acaba fazendo. Nessa edição, inclusive, o Dylan Dog, ele também faz algumas piadas estúpidas, e que não tem nada a ver, e que incomodam um pouquinho. No geral, apesar disso, a história se desenvolve de uma forma interessante. O Degolador traz um desenvolvimento de um thriller, um suspense policial, com um assassino bem legal. E a gente termina com Maldição Negra. Maldição Negra... Essa... O Degolador foi lançado na Dylan Dog 75, dezembro de 92. E Maldição Negra foi lançado em Dylan Dog 76, em janeiro de 93. Tem os desenhos do Tacone. Aqui a arte ainda é mais... É um traço um pouco mais livre na questão dos olhos. Lembra, inclusive, alguma coisa que a gente via no Nicky Rider, quando os desenhistas do Nicky Rider, e se alguém soubesse o Tacone fazia muito o Nicky Rider, principalmente as primeiras edições que foram publicadas aqui no Brasil, comentem nos comentários. Mas, enfim, Maldição Negra a gente tem uma grande história de conflito de... conflito étnico, conflito de classes, mas conflito étnico também, quando um cara, um homem branco, rico, e sua esposa acabam atropelando um garoto negro, bastante pobre, que vive numa comunidade em Londres, e ele... Bem, acontece que o cara branco, rico, ele vai ser... Ele não vai acontecer nada com ele. Ele tem um bom advogado, ele tem bons relacionamentos, o juiz é o amigo dele, é o amigo do advogado, e é o suficiente para que ele seja... não seja nem indiciado por homicídio culposo, doloso, qualquer tipo de coisa. Foi um acidente, o garoto morreu, paciência, vida que segue. Bem, não é bem assim que isso ocorre, porque o pai dele não vai deixar isso barato. E o pai dele segue a religião, a religião voodoo, e não só segue a religião, como ele é um líder mago com poderes, ou com relações mágicas dessa cultura, e aí ele faz uma maldição para todos aqueles que... Bem, que vão fazer... que fizeram mal para o filho dele. Aqui, como o próprio Dillandog diz, o nome dele é Jamenonplu, e o cargo dele é um hungang. Hungang. Hungang, que é um sacerdote fudu, segundo o asterisco. Bem, é uma história meio controversa, principalmente agora, nos anos 90, porque vai retomar aquelas coisas, aquelas religiões de matriz africana, como se essas religiões fossem maléficas, pudessem fazer maldição. E essa questão acaba sendo um pouco problemática, se a gente for analisar só superficialmente. Contextualizando e pensando no Dillandog como um personagem muito mais amplo, ele enfrenta maldições das várias vertentes, não só de religiões de matriz africana, mas também de religiões cristãs e outras religiões e outras fantasias, a gente entende como que funciona a narrativa, o tipo de questão que é trabalhada no personagem. Então, bem, Maldição Negra, gostei, é uma história legal, mas tem esse porém que acho que precisa dar uma contextualizada, não só uma contextualizada no tempo de 92, porque o esclave não age de uma forma preconceituosa, racista, de nenhuma maneira, mas visto pelos olhos de 2023, pode soar meio incômodo. E também tem que contextualizar o Dillandog pelo Dillandog, não apenas uma história isolada, mas uma história dentro de uma grande narrativa de horror, que já tem mais de 400 números e que já trabalhou com vários elementos, desde as mitologias e dos piores elementos das culturas europeias, ocidentais, como também, nesse caso, de uma religião que é a religião voodoo. Enfim, esse foi a Maldição Negra. Uma coisa que liga, conecta todas essas Dillandog, inclusive a Dillandog número 31, que eu comentei em outro vídeo, e eu fiz relação com a edição lançada pela Record, a edição número 3 lançada pela Record, do Lobisomem, é que todas elas, elas acabam retomando, de uma forma ou de outra, personagens e elementos das primeiras histórias, como se tentasse trazer uma amarração do grande cenário do Dillandog. É interessante que as histórias da Bonelli, elas funcionam de forma independente, você pode ler cada uma delas, sem precisar ter lido nenhuma antes, sem precisar ler nenhuma depois. Em geral, algumas precisam de mais de uma edição, e algumas tem uma continuidade, uma cronologia um pouco maior. Eu acho que Dragoneiro, que é das mais recentes, é a que mais se encaixa dentro dessa questão de continuidade cronológica, embora também dê para ler uma edição solta de Dragoneiro a qualquer momento. Mas enfim, porém, nessa Dillandog, seis anos depois do lançamento, de 86 a 92, a gente vê, acho que talvez a primeira aproximação dos autores às origens, fazer referência, trazer personagem de volta, como foi a madame das profecias aqui, que eu esqueci o nome, obviamente, mas que eu comentei, que é a que tem as visões do futuro e tal. Mas, nas edições, nessas outras edições, Maldição Negra e Degolador, o Dillandog vai fazer uma visita a esse asilo de pessoas loucas em Londres. E também é um local onde, inclusive, tem um carinha completamente maluco que sempre pula no Dillandog cada vez que encontra ele, que ele participa das primeiras edições, e aqui os autores estão retomando esses personagens. Então é interessante a gente ver, talvez, o que seja o primeiro ciclo de retomadas, e consistentes, porque a gente está em uma, duas, três, pelo menos quatro edições, fazendo essas referências às histórias do passado. Enfim, é isso. Esse foi Degolador, Maldição Negra e Armagedon. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comentem todos os furos e as questões que eu levantei aqui no meu vídeo. E eu espero que vocês tenham gostado, que vocês estejam lendo, a gente conversa nos comentários. Enquanto isso, me sigam nas redes sociais, no arroba, presta o gáudio, eu falo sobre filmes e séries lá no Instagram. Tem o Fortaleza Quântica, que é o podcast, onde, amigos meus, a gente conversa sobre filmes, séries, quadrinhos, faz entrevistas, principalmente sou eu, Rafael do Multiverso 38, a gente faz várias recomendações. Procure Spotify, Anchorage ou qualquer outro agregador de áudio. É um podcast bem legal. E o link da Amazon, qualquer compra no link da Amazon, onde dá muito canal de Landog, vocês encontram por lá, como qualquer outro material da Editora Mitos. É isso, a gente se vê no próximo episódio. Até mais e bons quadrinhos.